Oi meninas, hoje o vídeo é sobre recebido na Beauty Fair, aqui tem algumas sacolas e aqui no chão tem outras. Eu recebi alguns produtinhos nos dois dias que eu fui até a feira. Eu não fui todos os dias, os quatro dias, eu só fui no sábado e na segunda-feira. No domingo não deu pra ir, eu fui trabalhar e na segunda eu fui, na terça eu não fui, que o Miguel ficou doente, resolveu ficar doente assim de última hora. E não deu pra ir e eu fui dois dias, mas os dois dias que eu fui foi perfeito, maravilhoso, maravilhoso. E eu conheci algumas meninas, eu não vou lembrar o nome de todas as meninas, mas eu quero que cada uma dizer que foi maravilhoso o tempinho, o tempinho que foi pouquinho, que eu fiquei com cada uma de vocês, foi perfeito. Então é isso meninas, eu vou começar a mostrar os produtos que eu recebi lá e eu vou começar logo, senão o vídeo vai ficar muito longo e ninguém vai querer assistir, que eu sei. Outra coisa que eu queria falar com vocês, eu troquei a iluminação dos meus vídeos. Eu tô com a luz contínua, tá aqui atrás da câmera, vocês estão conseguindo até ver um pedacinho da luz contínua lá no espelho. Eu troquei a iluminação, eu gravava antes com essa iluminação, não tá aqui, era uma iluminária pequenininha de escritório, eu gravava com ela. E eu comprei uma luz contínua agora pra melhorar os vídeos, né. E eu não sei, não tenho noção de se tá boa a iluminação, se tá legal, se tá... não sei. É a primeira vez que eu tô gravando com essa luz contínua, então eu não tomei assim, é a primeira vez. Então se vocês verem que não ficou legal, que a iluminação não tá boa, vocês me avisem aqui embaixo nos comentários pra eu tentar melhorar, porque é a primeira vez, vocês sabem, né. Então a primeira vez é meio difícil. Então é isso, e o próximo vídeo que eu vou jogar aqui no canal vai ser com um vídeo mostrando a luz contínua, e mostrando como eu gravava antes meus vídeos e agora como eu tô gravando. Porque eu troquei, eu comprei ali a luz contínua, que dificuldade, e comprei um tripé da câmera, que eu não tinha tripé. E eu gravava com a câmera em cima de um monte de cancha, assim, empilhada. E comprei o tripé da câmera e a luz contínua. Então é isso, o próximo vídeo é falando sobre isso. Então vamos lá, né. Eu vou começar com a Vult, que foi a maior sacola de todas que eu ganhei. Gente, é muito grande a sacola. Olha só. Muito grande, né. Ó, ficou até escuro. Muito grande. E da Vult. E da Vult, tipo, a gente recebeu esse kitzinho aqui. Vem nessa sacolinha fofa, escrito Vult, aqui embaixo. E a gente recebeu esse pré-kit, né, que fala. Nesse kit vem esse blush, muito forte, rosa. Ele é o número 9, tá aqui atrás, o número 9. Eu não vou focar no número 9. E esse blush também mosaico. Muito lindo. Deixa eu abrir pra vocês. Se eu conseguir. Ele vem em um espelho. Não vê esponjinha. Eu acho que não vem mesmo, ou será que o meu não veio? Não, eu acho que não vem esponjinha mesmo. Ele é assim. E uma coisa legal que eu achei da Vult é que ela trocou a embalagem da base. Meu, vamos combinar. Aquela outra embalagem de vidro era horrível. Só tinha beleza. Porque era horrível pra você tirar o produto. Meu, eu nunca vi uma embalagem tão ruim de base. Ela trocou. Eu adorei isso. E agora eu trocou. E vem assim, mais fácil pra aplicar. Essa cor aqui é a... Beige 4. Não é a minha cor mesmo. Então, eu vou ter que dar pra alguém, pra uma amiga. Olha, eu tô... Tinha gravado outro vídeo, mas... Meu, é muito escuro pra mim. Não vai adiantar. Outra coisa legal que a Vult tá lançando é a linha de esmalte. Eu recebi esse vermelho. Eu acho que acertaram. Não, tô brincando. De todo mundo era igual o kit. Então, todo mundo recebeu o vermelho. Ele é bem cre... Peraí. Crem... Ah, isso daí. Cremoso. Sempre me atrapalha. Ele tem um cheiro forte de esmalte, normal. E ele é o meu vermelho. Tá escrito. Depois que eu tirar esse, eu vou usar o vermelho. Um kit também. Esse lápis, acho que todo mundo já conhece, né? Lápis lilás. Normal. E esse cajal aqui. Preto. Eu já tinha gravado esse vídeo antes, mas não deu certo. Então, vou fazer de novo aqui. Ele é muito preto. E... Deixa eu ver aqui mais. E esse batom que eu estou apaixonada. Ele é 69. Ele é um coral. Olha só. Ele é lindo, 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 lindo. E aqui também tem a cor. Fácil. É legal esses batons que vem a cor em cima, que você não precisa ficar abrindo todos pra achar a cor que você quer. Então, esse foi o da RUT, tá? Outro que eu gostei muito do kit, deixa eu pegar aqui, foi da Darius. E nessa sacolinha, essa sacolinha é muito simples. Da Darius. Da Darius a gente recebeu esse sabonete, que é o meu, é uma flor. Eu fotografei tudo que tinha lá na Darius, fotografei a fachada. Eu vou deixar tudo no blog. Aqui tá o link do blog aqui, pra quem quiser conferir as fotos, sai lá. E a gente recebeu essa necessaire. Rosinha, com produtinhos. O que eu mais gostei foi esse batom líquido. Gente, ele é muito legal. É um batom líquido. Parece um gloss, mas é um batom. Eu não gosto de gloss. Ele é um batom. E tá escrito assim. Efeito mate, extrema cobertura e secagem rápida. Verdade. Tudo que tá escrito aqui é verdade. Eu tô usando ele. Eu acho que ele já saiu um pouco. Mas ele dura muito, 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 muito. Ele é vermelho. E eu tô usando ele. Eu tô gostando. Já usei umas quatro vezes. Eu tô adorando. Outra coisa que eu achei muito legal é esse... Que dizia aqui pra sombrancelha. Não vem pincel, não vem nada. É só um pincelzinho assim. Aí, esse daqui é o fixador. E aqui são os corretivos da sombrancelha. Eu achei legal. Não tenho o costume de corrigir a sombrancelha. Não sei. Eu também não sei muito corrigir. Eu não costumo fazer isso. Mas eu vou testar ele agora que eu tenho. Eu vou testar. Veio também esse duo aqui, ó. Que é um blush. Aí veio blush e iluminador. Legal. E eu não dei sorte com os blushes, né. Veio esse daqui, escuro. De todo mundo que tinha igual. Então, não tinha nem como a gente trocar um com a outra. Então, esse daqui é marrom. Deixa eu ver. Tem número. 16 terra. Tá escrito. E deixa eu ver se parou de gravar. Não, não parou de gravar. E esse daqui, 20 corretor. Tá escrito. Tá? Esse foi o da Darby's. Ah, não. A Darby's a gente também, peraí. A gente também recebeu esse kitzinho de esmalte da Realce. Veio quatro. Muito legal. Esses dois aqui, eles tiveram brilho. Brilho não. É tipo aquelas pedrinhas, sabe. Ó, e esse daqui é um roxo. E esse daqui é tipo um... Parece preto, mas não é. Um roxo, meio marrom. E esse tem nome. Diva. Love. Mas ele não é preto. Ele é um roxo. Quando eu estiver usando ele, eu vou colocar lá, tá. Gente. Então, esse foi o da Darby's, tá bom. Opa. Olha, eu queria derrubar a luz lá. Outro kit que eu gostei muito foi da Darby's. Ela vem com lançamento... Ele veio dois papelzinhos que são os lançamentos. Que é o da Hello Kit da Monster High, tá. Vem escova de cabelo. Nossa, tá muito legal esse kit. Tava lá, eu tirei foto. Eu vou colocar lá no blog as fotos, tá. Que eu tirei lá. E o kitzinho deles... Veio esse kabuki aqui. Tá. É o meu primeiro kabuki. Eu não tinha kabuki ainda. Então, é o meu primeiro. Eu gostei muito. Veio também... Cílios. Esse cílios é muito legal que ele não vem com a colinha. Ele é tipo uma fita adesiva, sabe. Eu achei muito interessante. Eu já usei cílios postiço, acho que duas vezes. Usei cola. Eu tive muita dificuldade pra colocar. Eu vou testar esse. Vou ver se esse daqui é mais fácil. Tá. E eu conto pra vocês. E o legal é que dá pra usar duas vezes. Você usa uma fita. E depois você retira essa fita. E usa a outra fita. O Miguel tá chorando lá embaixo. Minha mãe tá brigando com ele. Não sei o que aconteceu. Mas, eu gostei muito desse daqui. Outro que a gente também recebeu lá. Foi esse... Esse conjuntinho de unhas postiço. Ele também vem com adesivo. Sabe. Eu achei muito legal isso. Que não vem com a colinha. É um adesivo. Então, você tira o adesivo e gruda na unha. E diz que dura sete dias. Tá. Então, vem vinte e quatro. Dá pra usar duas vezes. Tá. E veio azul. Eu não pedi azul, tá gente. Ela que me deu azul. Veio azul. Mas, as outras cores eu fiquei apaixonada. E eu acho que eu vou comprar um rosa também dele. Gente. Eu vou testar. Eu nunca usei unha postiça. Nunca usei. Eu vou testar. E vou ver se... Legal. Eu acho que eu vou gostar. Eu já medi aqui na minha unha. Deu certinho. E eu vou testar. Eu quero muito testar. E azul. Outra coisa que eu gostei muito. Que é esse creme aqui. De mãos. Eu já nem gosto, né. E eu vou testar. Eu sou bem exigente em creme assim de mãos. Sabe. O único que eu gosto mesmo é o da Nivea. Que eu sou... Sempre eu compro o da Nivea. Eu acho que eu nunca... Eu já testei outros. Mas eu não consigo sair do creme da Nivea. Então, eu vou testar esse. Vou ver se eu gosto. Tá. E conto pra vocês. Outra novidade. Que eu fiquei muito triste. Que só veio dois. É esse contonete. Que é corretivo de maquiagem. Olha. Que legal. Aqui só veio dois, né. O legal é que aqui vem uma partezinha azul. Que você... Você... Você quebra ele. E o líquido. Que tá aqui. No... No palitinho. Ele desce. E molha essa outra parte. Então você limpa. Muito legal. Só veio dois. Esse daqui só vai chegar. Acho que no final do ano. Nas lojas. E... Meu. Precisa chegar muito rápido. Eu preciso comprar. E veio também. Um kitzinho de lenço. De oleosidade. Esse daqui é muito legal. Pra gente levar na bolsa. E esse foi o... O da Bex. Eu gostei muito. Deixa eu pegar o outro que tá aqui no chão. Porque fica mais fácil. Foi bem lá. Veio nessa sacola. Eu adorei essa sacola aqui. Porque ela é bem resistente. Acho que é a melhor sacola que a gente recebeu. Ela é muito resistente. Então é ótima pra ir no mercadinho. Querto de casa. Pra não levar sacola. Né. Ajudar o meio ambiente. E... De lá a gente recebeu. Esse kitzinho aqui. Que veio nessa caixa linda. E bem dura, gente. A caixinha é bem dura. Olha só. Tá vendo? Legal pra gente guardar maquiagem. Né. Pra que eu te adeira. E veio esse kitzinho aqui. Que vem um shampoo, um condicionador, um leave-in, um creme. Aqui no potinho. E... Um olhinho. Eu... Eu ó. Na minha opinião é miniatura, né. Eu acho. Eu tenho com certeza que é miniatura. E eu também vou testar. Ver se eu gosto. Né. Ai, meu Deus. Tô conseguindo fechar. Mas eu vou deixar aqui assim. Resulta. Ah, né. Bom, a gente... Ela também entregou uma amostra grátis. Cadê? Foi esse cremezinho aqui. Sujo. Tá? Eu também vou testar. Como meu cabelo tá curto. Eu cortei ele essa semana. Acho que vai dar pra usar umas três vezes. Eu acho. E eu vou testar. Vou ver se é legal. Eu gostei da máscara que diz aqui que é em dois minutos. Então, eu gostei. E veio mais papel. Papel de lá. Falando dos lançamentos. Ah, eu também ganhei essa revista aqui. Da Kim, né. Uma edição antiga. Mas... O cara me deu lá no corredor. Não é da Inuar. Tá? Eu não recebi da Inuar. Eu recebi no corredor. Então, é isso. Essa foi essa cola da Inuar. Deixa eu ver outra. Ah, a Diva. Foi a menor sacola. Eu acho que essa tá de um fofa demais. Foi da Diva. E eu recebi esse esmalte roxo. Meu, ele é muito grande. Olha só. E é esse que eu tô usando. Ele é um roxo. Eu adorei. E veio com esse lacinho fofo. Quando minha prima viu esse laço, ela perguntou se... Foi eu que coloquei. Não, foi eu que coloquei. Já veio um esmalte. E ele é um roxo. Eu passei ele hoje. Eu gostei muito, 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 muito dele. Olha só. Legal, né? Então, esse foi da Diva. Vamos pegar outra. Aqui. Da Lola. A gente recebeu essa sacolinha aqui. Muito, muito fofa. E a gente recebeu esse kit. Esse kit. Esse potinho aqui de hidratação. Meu, ele é muito grosso. Olha só. Meu, ele é muito grosso mesmo. E muito cheiroso. Parece uma manteiga. Eu não sei. Sabe? Ele é muito grande. Muito grande. Muito firme, sabe? Sim, ó. Não cai de jeito nenhum. E eu também quero muito testar. Eu tenho muito produto de cabelo agora pra testar. E eu tô precisando. Então, da Lola a gente recebeu isso. E a gente também recebeu um... A gente... Deixa eu ver. Eu consigo tirar. Que é esse daqui. Que é o Socorro. Olha. É uma caixa. É de nata. Muito legal. E... Você ganhava... Acho que 50% de desconto blogueiro. Então, eu peguei. Acho que foi 35. 45. Alguma coisa assim nesse kit. Ó. Ele é tipo uma cauterização, sabe? Vem todas as etapas. Vem... É... Um shampoo de anti-resíduo. Depois vem o shampoo normal. Aí vem todas as etapas. São 1, 2, 3, 4, 5 produtos. E diz aqui que é... Ó. Socorro. Um mês para salvar seus cabelos. Aí aqui vem algumas coisas acidentas. Fala que dura pra um mês aqui. Os produtos que vêm. Diz que dá pra um mês. O meu cabelo é curto. Eu acho que vai durar... Acho que dura dois meses no meu cabelo. Não sei. Eu vou testar. Eu não sei qual produto que eu vou testar primeiro. Eu acho que eu vou testar esse. Que meu cabelo tá na necessidade. Eu acho que eu vou testar esse primeiro. E... Eu vou contar pra vocês. Lá no blog. Tá? E tem foto lá também. Então, esse foi da... Deixa eu colocar aqui, gente. Espera aí. Esse foi da Lola. A gente lá no Toque de Natureza... A gente recebeu esse blush aqui. Ele é muito fofo. Tá? Ele é da Manchete. Olha só. Ele tem um cheirinho... Meu, eu adoro esse cheiro. Ela lembra muito da minha tia. A minha tia usava muito desses blushes. Esses pós. Pós de arroz, ela falava. Me lembra muito, muito, muito ela. Então, a gente recebeu esse. Tem tipo uma cintilância, um brilhinho. Não sei. A gente recebeu esse. E tá acabando, gente. Tá acabando. E aqui o último. Eu acho que é... O último é da Beauty Color. A gente recebeu dois esmaltes. Um azul. Eu não pedi o azul, tá, gente? Ele me deu azul. Um azul e um vermelho com... Um brilho. Um vermelho. Parece um vinho. Mas é vermelho. Ele é metálico. Os dois são metálicos. Então, azul e vermelho. Então, eu acho que acabou. Acho que eu mostrei tudo. Então, acabou, meninas. Esse foi o recebido da Beauty Fair. Então, foi isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu prometo não sumir mais. Tô brincando. Não, tô brincando não. Tô falando a verdade. Eu não vou sumir mais do canal. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreveu no canal. Comente aqui embaixo sobre a iluminação, né? E é isso, meninas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.